Essa aqui é a última semana, e eles prometem pra você, é a última semana mesmo da promoção de inauguração da Plenitude. Três semanas consecutivas de muito sucesso, você comprando conjunto estofado direto da fábrica, comprando também salas de jantar, racks, cadeira decorativa, estantes, olha, tudo pra sua casa em seis vezes iguais, porque é a promoção de inauguração. O exemplo aqui, ó, pra esse italianíssimo, é nacional, tá? Mas o estilo é todo italiano, direto da fábrica, esse é o Aquarius 3 e 2 lugares, com camurça sintética italiana, pezinho em alumínio, 3 e 2 lugares, refinado pra você, por três, desculpa, por seis pagamentos de 253. Seis pagamentos de 253. Última semana da promoção de inauguração, você tem que aproveitar. Vamos lá. O embaixador é esse aqui, tá? Um 3 e 2 lugares, bem grande. Almofadas soltas, tá? São 12 almofadas. Você pode escolher o tipo de tecido que quiser pra colocar nesse aí, eles têm mais de 200 tipos. Esse, por seis pagamentos, de 253 também. Então você pode escolher o embaixador ou o topágio, pelo mesmo preço, escolhendo o tecido e pagando em seis vezes. Você tá comprando conjunto estofado direto da fábrica, tá? Esse aqui é o super sucesso. Conjunto de couro, três e dois lugares, com várias opções de couro pra você escolher. Tá, o couro é o mesmo, mas aqui é o couro legítimo. As cores estão aqui por seis pagamentos de 325. Se você paga à vista, é lógico que eles vão dar uma molezinha pra você, vão dar um descontinho, tá? Vem pra cá de segunda a sábado, das 10 às 10 e no domingo, das 13 às 19 horas. Shopping Lars Center, loja 328, ao lado do Center Norte. O telefone é 69710726. 69710726, Plenitude. Vem.